Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Projeto Convite Musical. O Projeto Convite Musical surgiu de uma necessidade que eu tive logo quando eu comecei a trabalhar com música. O projeto é um convite para que novas pessoas possam mostrar e falar mais sobre os seus trabalhos, assim como músicos, musicistas que já estão no meio, já atuam no meio musical, também possam falar sobre os seus novos projetos. E o convite é também para ti, que ouve música todos os dias, mas nunca parou para falar e ouvir sobre música. Não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas para ajudar o projeto. E agora que todos os recados estão dados, é só aproveitar o vídeo. Então não é Rubi mesmo? É. Legal, meus pais não tem. Meu pai assistia aquela novela do... Não acredito. É, daquela novela. Ele gostava do nome. Só que aí, tipo, na época, os nomes normalmente terminados em I eram nomes de meninos. E aí ele pensou, ah, vou botar um Y. Ah, não acredito. Aí não... Aí não tem problema. Eu não sabia disso. Nomes terminados em I era... É, eu também não sabia. Ele me contou, eu disse assim, não, é que na época lá, os nomes terminados em I eram normalmente de meninos. Aí por isso que eu decidi botar o teu convite. Legal. Que estranho. E tu tá com quantos anos? Eu tô com 15. Com 15, bem nova. É. A gente esquece. É que tu falando ali não parece. Se comunica super bem e tal. Mas legal. E tu começou teu canal com que idade no YouTube? Eu comecei, eu tinha... Faz dois anos, é? 13, né? 13. Eu te vi, acho que a primeira vez que eu ouvi falar foi tipo assim... Calma, conhece, tem muitos inscritos no YouTube, alguma coisa assim. Eu não lembro se era no Clique, se era na Acústica, não lembro, mas eu ouvi alguma coisa assim. É, fui eu e mais alguns YouTubers que tinham ali. Que tinham? Isso. Aí eles falaram tipo, ah, os YouTubers de Camacuã, não sei o que, aí botaram lá. E só tu de música, o resto era de outras coisas. Isso, é. O resto é a Letícia Lopes, que era lá de uma blogueiragem. Tinha um outro menino lá, eu não me lembro bem do que que era o conteúdo dele, mas acho que o meu, era só o meu que era a música. E foi assim, tipo, tu começou a postar com alguma espécie de intenção ou sei lá, tipo, quando aconteceu assim, foi um vídeo que do nada pegou muita visualização ou foram vários vídeos ao longo de tempo, assim? Não, na verdade, quando eu comecei, quando eu postei o primeiro vídeo, eu não tinha ideia. Eu só postei porque muita gente me pedia pra publicar vídeo, pra mostrar, porque eu normalmente cantava nos eventos da escola, alguma coisa assim. E aí o pessoal acabava que pedia, nossa, se tu criasse um canal no YouTube, se tu começasse a postar os vídeos. Sim. E eu cantava na igreja também, então meio que tudo juntou a olhar, por que não? E eu já tinha, na verdade, um sonho de começar um canal no YouTube, só que eu não sabia ainda o que que eu queria fazer. Sim. Aí eu pensei, eu vou gravar um vídeo cantando, né, que é uma coisa que eu sei fazer, então... E não tem, não veio muito como errar, né, o pessoal curte muito. Exatamente, então foi isso e foi o vídeo mais visualizado que eu tive no canal. O primeiro? O primeiro. Que qual música era? Tu lembra? Era Ouvir Dizer do Melinho. Do Melinho? Ah, faz bem pouco mesmo, então. Não tem muito tempo que essa música saiu. Sim, e aí foi o primeiro, assim, que estourou. E na época tu pegou, tu lembra quantas visualizações tu pegou, assim? Era 20 mil, eu acho. 20 mil? 20 mil. Caramba, muita visualização. Pro primeiro vídeo. Pro primeiro vídeo eu achei, caramba, eu fiquei, gente, como assim? Nossa, muito legal. E tu começou, tipo, na escola tu não tinha, porque tu começou muito nova, tu não tinha vergonha de cantar, nada do tipo, assim, como é que era? É que como eu comecei cantando na igreja, eu tive que perder a vergonha. Então, na igreja, eu me lembro de já ter saído do público chorando, por não saber cantar tudo, por ter errado em alguma coisa, porque música gospel é muito difícil. Então, eu comecei com o mais difícil, sabe? Aí foi, tive que ir aprendendo, mas agora é tranquilo, assim, pra... Até ano retrasado, eu ainda tinha um negócio, subia no palco, ficava toda nervosa. Agora já é mais tranquilo. Agora tá de boa. É. Eu sempre tive muito medo de cantar em público. Sempre. Ainda mais que eu tinha 13 anos, nossa, eu... 13 anos eu cantei, eu cantava na igreja, eu acho, já. Mas, assim, em rodas de amigo, assim, nunca, nunca, nunca. Ai, eu canto. Eu chego num lugar e a pessoa já tá rubicante. Eu, tá bom. Tô cantando, tô da hora, tô da hora. Que massa. E aí que em Camacô o pessoal, assim, tá começando a te conhecer. Tu já foi em programas de rádio e tal? O que que tu já participou, assim? Eu já participei da acústica, eu já fui em vários eventos do Sesc, lá que eles... Legal, eu curto muito os eventos do Sesc. É, normalmente, na verdade, o que mais me ajudou foi a escola. Eu me apresentar de lá e o pessoal vê de lá e me chama pros outros lugares, tá? Eu acredito. O Sesc, rádio, tinha um programa na rádio, a Casa de Deus, também, que eu fui tocar música gospel, então, já foi, assim, em bastantes lugares, até. E qual escola tu estuda? No Sete, hoje em dia. Ah, no Sete, tu sabe? Entendi. Até pensei que tu não estudava no estadual, porque no estadual, acho que foi no... Atrasado, o ano passado, eu não lembro, porque eu abri o ano letivo lá, fazendo um showzinho no Pocket, mas acho que tu não estudava, então? Não. Foi no estadual que eu fiz. É, normalmente, as escolas também me chamam, tipo, vai chamar as escolas. É legal, pior que realmente é legal, porque tu é da idade de todo mundo ali, e o pessoal te conhece e simpatiza, e é isso, né? Isso é legal mesmo, é uma coisa que eu nunca fiz por medo. É, meu público, normalmente, é eles, né? O pessoal das escolas que me vêem nas apresentações, assim, que é o que me traz o engajamento. Sim, sim, melhor, realmente. O pessoal da nossa idade, assim, que tem mais ou menos, é realmente melhor, né? O meu também acho que é mais ou menos nessa idade, assim. E por tocar em bar, um e outro mais velho, assim, um pouco mais... E como eu me apresentava várias vezes, fui buscando a intimidade com eles, né? Então, se torna algo natural, por isso que eu não tenho tanta vergonha, porque normalmente são pessoas que eu já conheço, tipo, tem cinco na rodinha, dois eu já conheço, então pra mim é mais tranquilo. Sim, tá certo. E tu teve alguma aula de canto, algum instrutor, alguma coisa assim, ou foi descobrindo a tua voz sozinha, assim? Eu fiz coral há muito tempo atrás. E igreja também? Não, foi... Eu morava em Salvador do Sul, é uma cidade bem na séria. Mas eu sou natural de Cabacoça, fui morar lá quando eu tinha cerca de uns sete anos de idade. E aí eu fui pra lá, e lá tinha umas oficinas, assim, tipo, tu tinha opção de fazer teatro, tinha opção de fazer balé, esse coral, no caso, e aí eu entrei pro coral. Só que na época não me ajudou muito, porque ele não trabalhava com uma pessoa em si, ele trabalhava com o conjunto todo, então... Meio que, eu digo que, assim, me ajudou em partes, mas não completamente, sabe? Depois do resto eu fui descobrindo sozinha. E sempre desde muito pequena? Ou, tipo, depois... Bom, se tu falou que não te ajudou, tu já cantava quando chegou no coral, tu já cantava. Já, eu não sei, desde muito lá. Normalmente é isso, né? O pessoal me chama, tipo assim, tenho, sei lá, 20 anos, não sei cantar, quero aprender a cantar até mês que vem, sabe? Ah, sim. E eu sempre falo, é uma construção, né? A gente fica muito tempo cantando, né? Eu também, a mãe fala que desde que eu comecei a falar as primeiras palavras, eu comecei também a imitar o pessoal cantando na rádio, sabe? Então é desde muito novo, né? Muito novo. Minha primeira apresentação foi com 5 anos, pra eu ter uma ideia. Nossa! Cantando com o microfonezinho assim na mão, e alguém tocando violão pra mim e eu cantando. Era na igreja também, num retiro. Mas é desde muito novo, né? É sempre assim, eu acho engraçado que é sempre assim. É muito difícil alguém que, tipo assim, não, comecei ano passado a cantar, sabe? Sim. Realmente. Então tu não chegou a ter nenhuma aula fora isso, foi tudo tu descobrindo sozinho mesmo. Foi tudo, eu descobri sozinho. Isso que é mais interessante, sabe? Porque tu usa... Tipo assim, tu tem ideia das técnicas que tu usa pra cantar, por exemplo? Assim, em questão de tons, eu tenho... Eu sei o que é melismo, eu sei o que é escala, eu fui aprendendo aos poucos, sabe? Eu acho que uma base eu tenho. Mas tipo, tu faz muito de feeling. É muito de tipo de tentativa e erro, e aí chegou um ponto que tu entendeu como faz, e tu faz. Sim. É isso que eu acho muito louco. É, sim. Porque é difícil de formar essa consciência sozinho, assim. Ou alguém pra te ensinar, ou então tu sentar pra pesquisar, pra ver o que que é, como, sabe? Isso é muito louco. Eu comecei a ter alguma consciência eu tive de questão de projeção vocal e drive. Eu lembro que drive sempre foi uma coisa que eu meio que fiz ao natural, mas assim, falsete, eu precisei pesquisar pra ver como que faz esse diacho. Tipo, melismo, pra mim sempre foi um horror, assim. No máximo umas três notinhas, assim, no final de frase, início de frase. Mas foi difícil, assim, construir isso. E tu construiu, conseguiu construir, assim, meio que naturalmente. Eu vou reproduzindo o que eu escuto, né? Então, eu vou escutando o que também eu reproduzindo. Até a questão que a gente tava comentando antes da voz da Rihanna, que tu disse que tenta fazer parecida com ela. Isso eu acho muito legal, porque tu meio que muda o timbre da tua voz. E é uma coisa que a maioria das pessoas que consegue fazer isso precisou estudar ou ter alguém ali em cima pra mostrar como é que faz, sabe? Não é uma coisa muito fácil, não, de se fazer. Tu mudar o timbre da tua voz. Tu saber que tu consegue fazer isso. Tem gente que ouve, por exemplo, tu vai dar um exemplo lá, brincar, imitar a Rihanna, a pessoa fica, nossa, como é que ela muda a voz dela desse jeito, sabe? Tem gente que não sabe que dá pra fazer isso, entende? Isso que é muito, que eu acho curioso tu ter essa vontade, assim, de tentar, sabe? Será que eu consigo fazer isso? Sim, eu fico, nossa, fico horas e horas escutando normalmente a mesma música e o engraçado é que da Rihanna eu não enjudo as músicas dela, então eu posso escutar milhares de vezes que eu vou reproduzir, tentar reproduzir e não vou enjoar, então pra mim é tranquilo. A questão dos melismos também, eu pego umas músicas bem difíceis que tem que puxar mesmo pra mim aprender, porque eu gosto. É massa, é legal, a tua voz combina muito com isso. E me diz uma coisa, tu começou fazendo música, e aí tu tinha comentado que hoje já faz outras coisas, mas tu tem a ideia de focar o teu perfil em música mesmo, que foi por onde a galera começou a te conhecer mesmo, foi com música, né? É, foi com música. Então tu tem essa vontade, assim, tu tem algum projeto, alguma meta que tu queira trazer assim pra teu Instagram, pra tuas redes? O que eu quero é trazer uma música autoral, eu tenho um sonho de ter uma música autoral e basicamente é isso, né? Fazer com que o que eu faço seja reproduzido em outras pessoas, tipo, eu faço covers, eu quero alguém fazendo os covers das minhas músicas, eu acho que esse é meu maior sonho no momento, é ter uma música autoral. E tu já chegou a começar a compor? Eu já tentei compor, eu tenho meio que os meus rascunhos, mas eu não... Não boto em prática porque eu não acho que seja o que eu quero cantar, sabe? É uma coisa que eu escrevi, mas eu não sei se eu quero cantar. Entendi. Tem muito dessa questão de, como é que se diz, de identidade também, né? Exatamente. Que é muito estranho. É muito estranho isso. Porque parece algo bobo, né? Parece tipo assim, ah, escreve o que tu tá pensando, né? Escreve o que tu tá sentindo, o que tu tá vivendo, mas muitas vezes tu nem tu sabe muito bem. Ou então um mês tu tá de tal jeito e no outro mês tu já não tá mais, né? É uma coisa muito louca isso. Exatamente. Então, e como uma música normalmente, quando tu lança ela, tu tem que ficar cantando ela pro resto da vida, tem músicas que eu não sei se eu gostaria de cantar ela pro resto da vida. Então é isso que não. Isso é o mal que muito artista sofre. Imagina tu lança uma música, a primeira, toma, estoura a música, todo mundo te conheceu por aquela música ali. E aí tu tá lá com 30 anos tendo que cantar aquela música. Sim, exatamente o mesmo. Que é o caso de muita gente, né? Que tipo, conheceu a pessoa por aquela música, foi aquela música que estourou, agora a pessoa nem quer mais cantar aquela música. Mas tem que cantar aquela música porque os fãs gostam e é muito louco. É aquela música que te mostrou pro mundo. É muito louco. Eu vejo isso no Jason Murassi, que é um dos cantores que eu mais curto, assim. Inclusive eu comecei aqui, surgir em Kamakuan fazendo cover dele, né? Que começaram a me conhecer. E é a mesma coisa, ele tem muita música boa, muita música boa, mas todo mundo quer saber da M.O.R.S., sabe? E tipo, ele tem muita música boa, sabe? Que ninguém conhece, mas ele tem que cantar a M.O.R.S., não adianta. Todo programa que ele vai é a M.O.R.S., sabe? Isso é muito louco. Eu ia te dizer essa questão da composição, é muito... Eu te entendo total. Porque eu comecei escrevendo, agora eu lancei um EP autoral, que tem seis músicas. Essas seis músicas meio que representam uma primeira ideia minha de composição, assim. As primeiras ideias que eu tive. Apesar de que tem algumas músicas ali que são... Tem, por exemplo, a música Vendaval, eu escrevi no ano de 2020 agora. E tem umas músicas como a Longe de Tudo, que eu escrevi lá em 2016. Só que eu senti a vibe delas meio parecida. Eu senti aquela minha primeira essência, digamos assim. Então eu coloquei tudo nesse EP, sabe? Essas seis músicas que eu achei que meio que me identifiquei com essa minha primeira versão, assim, digamos. Só que aí hoje eu tô gravando outras músicas, outras seis músicas, que são totalmente diferentes daquela. Totalmente diferentes, sabe? As letras são totalmente diferentes. As batidas, os ritmos, tudo, sabe? E hoje eu sinto que eu me identifico mais com essa primeira versão. Aliás, desculpa, essa segunda versão, que é totalmente diferente do que o pessoal tá acostumado. Só que eu não sei como é que isso vai ser recebido, entendeu? Exatamente. Porque é muito diferente. O pessoal tá acostumado com a minha primeira versão. E essa de hoje eu não sei como é que vai ser. Sim, eu imagino. Eu também penso muito nisso, né? Tipo, é uma coisa... Eu, por exemplo, agora eu tenho 15 anos. O que eu vou estar pensando daqui a 3 anos? Sabe? Vai ser completamente diferente pra alguma composição, alguma coisa. Então, isso tá sendo muito trabalhada ainda. Quero evoluir em relação a isso. Porque eu só escrevo rascolho mesmo. Não é nada muito. Não, mas é isso aí. E também deve dificultar porque tu não toca nenhum instrumento. Exato. E tu nem arranha violão, nada. Violão eu tentei tocar sem tocar duas músicas. Meio que ruim. Mas é isso. Eu não tive paciência pra aprender completamente. Entendi. É, não. Eu imagino que deve dificultar bastante. Porque, né? Pô. Eu normalmente começo pelo violão. A música tendo aquela base. E aí eu tipo, vá, gostei disso aqui. Vou pensar alguma coisa assim. Realmente sem nenhuma base, assim. Deve ser muito louco. É, só eu e eu. Eu vou cantar e pronto. Tu e o celular gravando. Exatamente. Vai cantar alguma coisa e deu. E tu já recebeu o convite pra participar de shows, assim? Tipo, com bandas daqui, locais ou alguma coisa do tipo? Já interagiu, assim? Eu participei uma vez. Era um show que tinha aqui perto da Suelen Lima. Ela é uma cantora gospel. Eu fui fazer a abertura do show dela. Aqui, onde foi isso? Nossa, eu não me lembro. Eu sei que tu andava... Não, eu sei que tu andava um pouquinho assim. Passava ali a faixinha um pouco. E ia pra um lugar. Não me lembro. Não me lembro direito. Não sei que tinha. E aí, eu fui... E aí, tu abriu o show. Eu me inscrevi, né? Porque eram várias pessoas. Aí, a gente se inscrevia pra fazer a abertura do show dela. E outros também, que aí eu vi, manda os locais daqui, foi no Sesc. Normalmente, tu anda no Sesc. Sim. No Sesc, eu acho mais legal. Mas que legal, não sabia desse show que tu abriu. Não sabia mesmo. Mas provavelmente eu tava fora. Sim. Não vi. Mas que massa. Bastante tempo, bastante tempo. E o que eu ia te perguntar agora, tu tá com esse novo projeto. Não sei se tu pode falar sobre. De assessoria, coisas e tal. Tu pode comentar um pouco? Pode. Pode. E tu tá envolvida em gravação, em estúdio. Isso. É tudo novidade pra ti. É, tudo novidade. Porque a assessoria que eu tô agora, eu tenho duas pessoas responsáveis, né? Como eu te falei. Ali uma responsável pela música e outra responsável por toda a parte profissional das minhas redes sociais. Então, é muito diferente pra mim. Porque normalmente eu fazia tudo sozinha. Eu tentava, pelo menos, fazer tudo sozinha. Porque eu tenho o apoio do meu pai, eu tenho o apoio do meu irmão, ali, os que são de maior. Só que, basicamente, é pra isso. Pra eles verem e resolverem as situações chatas, digamos assim. E o resto eu vou ver ali, vou combinando. Agora, com a assessoria, isso se tornou um pouco mais fácil. Porque eles vão, aí resolvem tudo pra mim. Fica... Sim. Não, eu imagino. É o meu sonho. Exatamente. É muito mais fácil. Se alguém quiser me assessorar, cuidar das câmeras aqui, tudo certo. E aí, a gente foi pro estúdio, pouco tempo, o estúdio do Bi. E lá, a gente iniciou alguns projetinhos que foram músicas. A gente foi lá gravar algumas coisas, algumas coisas autorais. Do compositor, no caso, do Cezinha. E aí, a gente foi testar. Por enquanto, é só rascunho. Porque foi violão e voz. A gente ainda quer dar alguns spoilers. Mas, por enquanto, tem que segurar. Tem que segurar. Mas, eu tô bem ansiosa. Tô bem feliz. Porque é uma coisa completamente diferente pra mim. Então, é bem legal. E a ideia é produzir conteúdo pra, tipo assim, pra lançar em Spotify. Pra colocar... Isso. Spotify. E vão postar só autoral ou vão postar cover também, será? A gente tem plano de postar, voltar, no caso, com o canal, né? Sim. E ficar postando os covers lá. E aí, no caso, as músicas autorais, a gente vai por em outras plataformas aí. Entendi. É a melhor coisa, né? Colocar as músicas, as tuas músicas, nem que seja cover. Colocar nas plataformas ali, no Deezer, na Apple, no Spotify. É a melhor coisa de visibilidade, assim. Porque eu fico pensando... Às vezes tem... Ainda mais no teu, né? Tem muita gente que vai lá no teu YouTube, clicar no link, papá, pra assistir um vídeo teu. E, às vezes, faz isso uma vez, né? Porque, pô, trabalhando, tem que colocar. E se tivesse no Spotify, a pessoa daqui a pouco viria todo dia, né? Com cobra. Porque tem isso, né? Com certeza tu recebe. Se eu recebo, tem uma pessoa dizendo... Ah, se tu coloca essa música no Spotify, eu ouço todo dia, sabe? Mas aí, por não tá, tu acaba perdendo isso, né? Então, realmente, hoje em dia tem que tá, né? É, é que o YouTube é uma coisa mais difícil das pessoas quererem correr atrás. É o que sempre me dizem, né? No YouTube ou em qualquer outra rede social, se tu não tá aparecendo toda hora, não é a pessoa que vai lá e vai te procurar. Entendeu? Tu tem que aparecer, tu tem que postar pras pessoas te verem. Ela não vai simplesmente... Claro, né? Pode ter, mas são uma ou duas, três pessoas que vão lá e vão pesquisar teu nomezinho pra ver o que a Rubi tá fazendo hoje. O que a Rubi postou hoje. É muito pequena a porcentagem. Não tem, tu vai ter que postar, 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 postar pras pessoas verem. E tu hoje tá pensando assim, pelo que eu entendi, tu tem alguns projetos, né? Tipo, tu vai voltar com o canal, tu tá produzindo essas músicas autorais, tu vai gravar, de repente, covers também pra postar e tal. E tu também tá com um projeto de violão em voz? Ou ainda não é um projeto? É mais uma ideia, de repente? Não, por enquanto é só uma ideia, né? Não é bem... Não é um projeto. Não tá bem esquematizado ainda. Sim, é uma ideia. Só uma ideia. Estamos vendo qual vai ser o jeito melhor. Mas por enquanto é só uma ideia mesmo. Mas acho que aqui fica mais bonito, eu acho. Tá, vamos passar uma vez só pra ver? Três. Você me apaixonar de primeira. Quando eu me derreti, você me pôs na geladeira. Poxa. Você me deu gelo. E ficou tudo gelado, gelado. E nesse dia frio. Quem é que tá do seu lado, do seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, meu bem, nada bem. Se você tá bem, tem cem. Se você tá mal, não tem ninguém. Não tem ninguém. Ficar distante de quem ama é bobagem. Orgulho não combina com felicidade. O amor é pra quem tem coragem. Sei que quando eu tô fora, cê perde seu sono. E fica carente, tipo do ar sem dono. Chuveiro quentinho, você e eu coladinho. Aí sim, dá água na boca. Veste moletom e toca. Me abraça e tira a roupa. Seu pé esquentou o meu. A temperatura subiu. Era pra você somar, mas você sumiu. Você me deu gelo. E ficou tudo gelado, gelado. E nesse dia frio. Quem é que tá do seu lado, do seu lado? Não me deixa lá fora. Eu sinto abandono. Eu fico carente, tipo um doc sem dono. Chuveiro quentinho, você e eu coladinho. Aí sim, dá água na boca. Veste moletom e toca. Me abraça e tira a roupa. Seu pé esquentou o meu. A temperatura subiu. Era pra você somar, mas você sumiu. Você me deu gelo. E ficou tudo gelado, gelado. E nesse dia frio. Quem é que tá do seu lado, do seu lado? Você me deu gelo. E ficou tudo gelado, gelado. E nesse dia frio. Quem é que tá do seu lado, do seu lado?